Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Diatuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te dar mais uma dica se você quer aprender para você melhorar o seu som, para você melhorar a sua forma de tocar na sua igreja. Bom, como sempre, antes de começar, clica no se inscrever, clica no sininho para receber a notificação. Se você está assistindo no Facebook, vai lá no nosso canal no YouTube Dicas para Violinistas, assina o canal para você saber sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Segue a gente no Centro Suzuki em Diatuba, na página do Facebook e também Centro Suzuki em Diatuba no Instagram. Bom, Ricardo, como que eu posso ser um melhor músico então lá na minha igreja, né? Já que eu estou indo lá, eu quero, eu estou fazendo aquilo para Deus, então eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Então aí eu vou falar hoje sobre um músico que toca todas as partes, né? Então no Inário tem todas as partes, né? Tem a clave de Sol, a clave de Fá, tem a clave de Dó também agora, né? E aí tem aquele cara que geralmente são aqueles artistas, né? Que a gente já falou em outros vídeos, né? Então ele sempre tem aquele cara do cavalete turbinado, o cara que toca mais forte no final da frase, né? Ele segura a nota mais longa, né? Ele quer mostrar, enfim. E aí tem também o cara que ele toca, são três versos aquele hino, e aí ele faz um verso no contralto, um verso ele faz no temor e outro verso ele faz no baixo. Mas nenhum verso ele fez no soprano, que é a parte dele, se ele toca violino, né? Então essa é a dica. Faça a sua parte. Se você toca violino, você tem que fazer o soprano, é aquela parte, né? Como eu já disse pra vocês em outros vídeos, quem me conhece, eu toco na Orquestra Sinfônica de Andaiatuba, tá? E aí, você tocar numa orquestra, você chega lá no dia do ensaio, tem as partes do primeiro violino, tem as partes do segundo violino, né? O compositor escreveu assim, ele pensou em cada uma das notas, e aí então tem a parte da viola, aí tem a parte do violoncelo, né? A parte do trombone, e assim por diante, a parte da flauta, a flauta 1, a flauta 2, a parte do flautinho, e cada um tem que tocar a sua peça. Tem que tocar a sua parte, porque tá escrito ali, né? Não tem que ficar tocando a parte do outro, né? Ah, é legal, mas eu gosto. Toca na sua casa. Toca no dia que você chamar os seus amigos pra tocar, fazer uma tocada lá, né? O pessoal gosta de chamar assim, tá bom? Mas não na igreja. Você lembra que você tá indo lá pra tocar? Você não fala que você tá indo pra tocar pra Deus? Então faça o seu melhor, cara. Se você tá fazendo isso, você tá errado. Se você estivesse, por exemplo, numa orquestra sinfônica, você tá errado. Vão te chamar atenção. Se você foi lá e pegou a parte do trombone e pôs na sua estante, que já não vai ser a mesma coisa, você tem que transpor, né? Então você pegou a parte do trombone e foi querer tocar. Não tem porquê. Cada um tem a sua parte. A não ser, né, em alguns lugares. Chega lá numa igrejinha, não sei aonde. Só tem quatro violinos na igreja. Opa, bacana, ó. Chegamos a um consenso aqui. Vamos dividir? Dois falam o soprano, um faz o tenor, outro faz o baixo. Um faz o contralto, outro faz o tenor. Enfim. Aí tudo bem. Salvo esses casos, né? Agora, você ficar fazendo o contralto, né? O oitavado, né? Que a gente já falou em outro vídeo, né? Duas oitavas acima. Cara, pra que isso? Por quê? Só tem um motivo pra pessoa fazer isso daí. Ela quer aparecer. Ela quer chamar atenção pra ela. E lembra, tocar numa orquestra, ninguém pode aparecer mais que o outro. Né? Então presta atenção nesses detalhes. Né? Às vezes você tá fazendo umas coisas nada a ver aí. Não precisa disso. Cada um tem que tocar a sua parte. Né? Se lá na orquestra sinfônica, que a gente tá apresentando pro público lá, que vem assistir, a gente tem que seguir essas regras, né? Você imagina se você vai tocar pra Deus, cara? Como que você tem que fazer? Você vai fazer a sua gracinha? Por quê? Para de querer chamar atenção. Né? Não é... Você não precisa se mostrar ali. Ficar se mostrando. Ah, eu toco isso, toco o oitavado, oitavado, né? Eu toco o contralto, duas oitavas acima, né? Tem que sempre os artistas aí que conseguem fazer essas coisas. Tá bom? Então, essa é a dica. Espero que você goste, que você não fique triste se você tá fazendo isso. Né? Mas se alguém, às vezes, não te falou isso, agora eu tô te falando. Né? Então, se você concorda comigo em algumas outras coisas, espero que você concorde nisso também. E comece... Compartilha com aquele amigo que talvez esteja tocando, fazendo essas partes, né? E não consegue tocar o soprano dele. Ele tem que tocar todas as outras partes. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um curtir, compartilha com seus amigos e vamos levar esse conhecimento pra frente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.